Olá, eu sou o Eduardo e hoje eu trouxe a nona ideia de marketing, de uma sequência de 59 ideias. Qual que é a ideia de hoje? Aproveitar melhor a assinatura do teu e-mail. Como é que funciona? Hoje, a área do seu e-mail, a assinatura do seu e-mail é uma área muito nobre, porque ela serve para você utilizar como um ponto de contato com o seu cliente e potencializar algum tipo de negócio, algum tipo de oferta, tanto de produto quanto de conteúdo. Então, por exemplo, você pode usar a sua assinatura de e-mail para poder colocar um evento que você está participando e dar um link com o cupom de desconto. Você pode também utilizar a assinatura de e-mail para poder promover um novo produto e, principalmente, utilizá-la como prova social, trazendo algum depoimento de algum cliente que consumiu o seu produto ou serviço para poder fechar um pouco mais a confiança e a prova social de que o seu produto realmente é bom para que aquela pessoa que está entrando em contato com você e você está trocando e-mail. Ou seja, a dica é aproveite melhor a assinatura de e-mail. Essa é uma ideia básica, espero que você tenha gostado dela e que você coloque ela em prática ainda hoje. Um grande abraço e até a próxima ideia!